Como está se sentindo? Continua muito frio. Os pássaros se acalmaram? Sim, eles foram embora, minha querida. E quando você estiver melhor, o que será em breve? Vamos dividir o maior prato de Pagnet que você já viu. E pode me dizer para que lugar, nesse mundo enorme, gostaria que eu levasse em seguida. Minha mãe disse que você é uma alma de Aliança. Eu o amei uma vez. Mas colocar o seu amor em um lugar é um erro. E estar aqui, em nossa casa, vendo essas paredes, me faz lembrar que são as pessoas que são as mais indicadas para encher nossos corações. Pai, eu não me sinto muito bem. E aí E aí E aí E aí